De vez em quando você simplesmente não tem como evitar a necessidade de formatar, apagar de vez tudo que está instalado em um dispositivo e recomeçar do zero com as configurações de fábrica. Pode ser porque o seu aparelho está com algum problema misterioso que você não consegue resolver ou então porque você resolveu passar adiante um dispositivo que não pretende usar mais e é melhor não entregar o aparelho para outra pessoa com seus dados sensíveis salvos lá. Seja qual for o seu motivo, existem formas muito seguras, práticas e fáceis de formatar o seu smartphone Android ou iOS, e é isso que eu vou ensinar agora no centésimo episódio do Assistência Tech. Deixa o seu like para ajudar a gente a comemorar mais ainda esse marco do quadro aqui no canal enquanto eu volto com tudo explicadinho depois da vinheta. O termo formatação, com o significado de apagar todos os dados da memória de um aparelho para reinstalar o sistema operacional do zero, é algo que vem lá da época dos primeiros computadores. No caso dos smartphones, os nomes dados para essa ação exata são outros, por mais que os efeitos sejam essencialmente os mesmos. No Android, a formatação é normalmente chamada de restauração de fábrica, enquanto nos iPhones a Apple prefere chamar de redefinição ou apagamento. Em ambos os casos, o processo normalmente é bem simples, mas é importante ter algumas coisas preparadas antes para evitar sérias dores de cabeça depois da redefinição dos aparelhos. Primeiro, certifique-se que você tenha em mãos todas as informações atualizadas de logins e senhas que estejam ativos no dispositivo que você pretende formatar. Isso inclui especialmente as contas do ID da Apple nos aparelhos da maçã, a conta da Samsung Account em dispositivos da coreana e também contas da Google nos celulares e tablets Android em geral. Dependendo da marca e modelo, formatar sem ter um desses dados pode dificultar bastante a utilização dos aparelhos por outras pessoas depois que ele tiver sido redefinido ou então até pode impedir que você consiga fazer o apagamento dos dados em primeiro lugar. Outra coisa essencial a ter em mente é que você precisa fazer cópias fora do dispositivo de quaisquer dados e arquivos importantes que você tenha a salvo exclusivamente no aparelho. Isso inclui não somente fotos e vídeos, mas também áudios, documentos, contatos que não estejam salvos em uma conta na nuvem e até progresso em jogos que não tenha backup automático online. Estou olhando para você, Stardew Valley. Qualquer arquivo que você tiver no smartphone quando ele for formatado será apagado definitivamente e na maioria dos casos a recuperação se torna impossível. Então cheque tudo muito bem, duas, três, quantas vezes precisar. Cuidados tomados, vamos ao processo de redefinição dos smartphones, começando pelo iOS dos iPhones. Os passos que vou falar também são muito similares aos do iPadOS dos tablets da Apple, então também vale para eles. Para começar, garanta que seu celular tenha mais de 50% de bateria sobrando por via das dúvidas e abra o app Ajustes do seu aparelho. Desça até geral e clique ali. Depois escolha a opção transferir ou redefinir o iPhone ou iPad se for o caso. Uma coisa legal dessa parte do processo nos aparelhos da Apple é que nessa tela você pode clicar na palavra azul Começar e seguir alguns passos simples para ganhar armazenamento extra temporário na sua conta do iCloud e assim conseguir espaço para fazer o backup do seu iPhone mesmo se o seu iCloud estiver lotado quando quiser mudar para o seu próximo iPhone. Esse espaço expira em 21 dias, então por mais que até dê para pedir uma extensão se necessário é melhor fazer isso só quando estiver pronto mesmo para mudar de celular. Fazendo esse backup final ou não, de volta à tela Transferir ou Redefinir o iPhone, clique em Apagar Conteúdo e Ajustes para seguir em frente com a formatação completa do aparelho. Na tela seguinte, o sistema explica que todos os seus dados serão deletados, clique em Continuar e aí se tiver certeza mesmo do que você está fazendo e não tiver medo de não poder mais voltar atrás, toque em Apagar iPhone. Agora é só deixar o aparelho quietinho e esperar ele fazer tudo sozinho. Não desligue o celular ou fique tentando mexer nele no processo para evitar o risco de atrapalhar a instalação do software e ficar com um tijolo bem caro nas mãos. Depois de alguns minutos, seu iPhone ou iPad deve estar pronto para ser configurado como se fosse novo. Caso você tenha algum problema mais grave que te impeça de apagar o iPhone dessa forma, ou algum defeito que mesmo esse método não resolva, pode tentar também usar o modo DFU, que é um pouco mais complicado, mas que eu já ensinei como ativar lá no sétimo episódio da Assistência Tech, então vou deixar o link na descrição e o card aqui na tela para quem precisar. Já no caso dos celulares e tablets Android, novamente a primeira indicação é garantir que o aparelho tenha mais de 50% de bateria sobrando antes de começar. O caminho exato para chegar ao recurso de restauração pode mudar um pouco dependendo da marca e modelo do seu aparelho, então o mais fácil é deslizar o dedo do topo da tela para baixo duas vezes e abrir as configurações do dispositivo clicando na engrenagem da bandeja de configurações rápidas. Depois disso, clica na lupa no topo do menu e busque por restaurar ou redefinir e toque na opção correspondente que aparecer. Na tela que abrir, clique novamente em restaurar ou redefinir se necessário e desça até a opção restaurar dados de fábrica ou algo parecido com isso. O celular vai listar tudo o que será deletado nesse processo e é só rolar até o fim da página e clicar em redefinir. Pode ser que você precise digitar algumas senhas das suas contas nesse momento, então faça isso para dar início à formatação do aparelho. De novo, não tente mexer, desligar ou interromper o processo no meio para não estragar o aparelho. Só espere até o final para ter um dispositivo pronto para ser configurado como o novo. No caso do Android, também existe o modo de segurança e o boot de sistema para quem precisar tentar resolver problemas que nem a restauração simples conseguirem. Eu também já ensinei isso em outro episódio do quadro, então link na descrição e aqui no quadro para quem precisar. Espero ter ajudado. Ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários que a gente tenta resolver. Aproveita e manda qualquer outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente lê o que vocês escrevem aí sempre e tenta fazer vídeos sobre as questões mais pedidas. E para garantir que a gente vai ver mais rápido e ajudar o canal a melhorar ainda mais nossos conteúdos, você também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo, tá? A gente agradece sempre o apoio de vocês e muitíssimo obrigado a todo mundo que continua voltando e assistindo tanto ao Assistência Tech nesses 100 episódios quanto aos outros vídeos aqui do TecMundo. Sem vocês, a gente não é nada, tá? Eu sou o Leo Rocha, arroba leobrjor no threads e no Instagram e vou ficando nessa. Um abraço e vejo você na próxima!